Oi, meus amores! Estão prontos para mais uma aula? Essa é a nossa aula de cantigas de roda. E essa aula é uma aula muito legal, é uma cantiga muito legal. Como vocês podem ver aqui, a Pro está em um cenário diferente. E isso, eu estou na casa do Zé. E esse é o nome da nossa cantiga, a casa do Zé. Então, chama o papai, chama a mamãe, chama a vovó, vovô, titio, titio. Todos eles para vir aqui cantar com vocês, porque a gente tem bastante movimento aí nessa cantiga. Estão preparados? Então, vamos lá! Mais você tem que pegar no pezinho de alguém. Mas você tem que pegar no pezinho de alguém Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé Mas você tem que dar um beijinho em alguém Mas você tem que dar um beijinho em alguém Eia, agora eu já vou sentar Eia, agora eu já vou sentar Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé Mas você tem que pegar na cabeça de alguém Mas você tem que pegar na cabeça de alguém Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé Mas você tem que pegar no cabelo de alguém Mas você tem que pegar no cabelo de alguém Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé Bater a mão, bater o pé, pra entrar na casa do Zé Mas você tem que pegar na barriga de alguém A aula de cantigas de roda de hoje Eu espero que vocês tenham chamado a mamãe Tenham aproveitado, tenham tido aí um tempinho Pra se divertir com a família Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, galerinha Beijo!